Música Todos os anos a decoração da cidade encanta os goianienses. Neste ano essa magia alcançou mais pessoas com as paradas de Natal em vários pontos da cidade. Antes mesmo do acender das luzes, algumas famílias já tinham chegado para não perder a paradinha de Natal. Ah, para as crianças verem logo o show de perto, né? Principalmente que os meus só vivem trancados, aí eu trouxe eles para verem de pertinho. Porque ele é muito legal, ele dá presente para as crianças. Você está animada para ele chegar? Sim. Esse é o primeiro ano que os Jardins do Cerrado 1 recebem a iluminação especial de Natal. Meu filho gosta muito do perfeito, né? E aí ele quer ganhar carrinho, brinquedo para ele só serve para o carrinho. E aí ele quis vir, aí me trouxe ele. Os pontinhos luminosos encantaram os moradores do bairro, inclusive quem mora nele desde a fundação. Feliz, não por mim, mas pelas crianças. Porque eu não tive essa infância, mas meus filhos têm. Para muitas famílias, o brilho da decoração trouxe o espírito natalino. Ah, muita felicidade, nossa, adorei. Uma das tradicionais decorações é na Praça Tamandaré. Um corredor luminoso faz os motoristas mergulharem no encanto natalino. Além de uma linda árvore de Natal no centro da praça para fazer belas fotos. Mas o destaque foi para as dezenas de bairros de Goiânia que receberam as luzes neste ano. Essa é a ideia da nossa gestão, poder trazer alegria para todos os cantos. Onde muitas pessoas, inclusive, ontem no Jardim Guadabara, as pessoas diziam isso. Ah, nunca fui ver a luz do Natal na Tamandaré. Eu não pude o ano passado no Parque Mutirama. Ah, eu não posso ir em tal lugar. Mas então nós estamos levando as luzes do Natal até as pessoas. Isso é gratificante, ouvir isso das pessoas, ver as crianças sorrindo, ver as pessoas, os pais alegres. Essa ampliação foi uma forma de democratizar o acesso à arte e à diversão da data festiva. Levando o Natal para todas as regiões, principalmente nessas regiões mais periféricas, que nunca teve a oportunidade de ter uma decoração natalina como essa. E uma novidade muito grande, né? Que é uma grande apresentação de Natal, trazendo a magia do Natal. Apresentação essa que só acontecia, por exemplo, em Gramado. E diferentemente dos anos anteriores, nesse ano de 2023, a Prefeitura de Goiânia fez a descentralização da decoração natalina, levando os pontinhos luminosos e o espírito do Natal para todos os bairros da capital. A chamada Paradinha de Natal também chega com o Papai Noel, a entrega de brinquedos para todos esses moradores. E nessa sexta-feira à noite, quem vai receber isso é a região do Jardim Novo Mundo. A Paradinha vai acontecer na Praça George Washington. E todos estão convidados. Legenda Adriana Zanotto